Galerinha, é o seguinte, eu vou tá invadindo o mundo aqui de uma inscrita chamada Lívia Brito Mas antes eu tenho um desafio pra vocês, que é deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho E comentar a palavra secreta, que é, hum, sei lá, vai, coloca a vila, vai, a palavra secreta é vila Então quem comentar vai tá ganhando um coraçãozinho E eu vou tá mandando um salve pra algumas pessoas que me seguiu lá no Instagram Que é um salve aqui pro João Pedro Florim, Doda, Mano7113, Anderson, deixa eu ver o que mais Caio Dark, Kelvin, Natizinha, Cristiane, Keyla e também pro Miguel dos Santos, tá bom? Um beijão e muito obrigado por me seguir lá E eu já vou entrar aqui nesse mundo, galera, porque eu quero ver o que eles estão fazendo aqui Parece que tem duas pessoas nesse mundo, então vamos ver se eu vou conseguir entrar aqui de primeira Deixa eu ver, ó, já entrei de primeira, então isso é muito bom E pera aí, já nasci aqui numa super mega hiper floresta Eita, calma aí que o meu fobio aqui tá muito, pera aí, calma aí, deixa eu diminuir aqui Aí, pronto, diminui aqui, boa, entrei Tá, eu tô no mundo aqui do Rodolfo e da Lívia Brito E, caraca, eles estão numa floresta, o Rodolfo falou que ia pegar lenha Opa, é, oi gente, vou falar aqui os dois aqui E parece que eles são amigos, eu não sei o que que eles são Mas tá, ó, tá, parece que eles estão fazendo um acampamento, velho, é isso? Tem uma barraquinha aqui Oi, tudo bem? Tudo sim, e vocês? É, vocês me chamaram, é, lá no Omelete, né? Porque eles, eu invadi aqui, eu não sei se eles me conhecem, não sei não Mas eu só sei que eu entrei lá, eu vi, aí eu acabei, sei lá, entrando aí Ah, ele conhece, ó Ele falou, sim, seja bem-vindo, Chucky, sou seu fã Opa, que legal, que legal Sempre assiste os seus vídeos Nossa, nossa, que bom Fico muito feliz Te amo, cara Eu que te amo, lindão Nossa, ele falou Nossa, onde você mora? Meu Deus, já tá, já tá como? Vou falar, então Eu moro em SP É, é o nosso acampamento Ah, eles têm um acampamento, eles estão fazendo um acampamento Caraca, é, posso ajudar no acampamento? Ah, qual cidade? Cotia E você? Tá, mandei aqui Caraca, que legal, velho Eu achei interessante, eu não sabia que eles me conheciam, não Mas que bom que eles conhecem o canal, que gostam do canal aqui Então isso é muito bom, galera, isso é de verdade Então já comentei agora, ó Inscrito top, tá bom? Inscrito top, quem comentar inscrito top Vai tá ganhando o coraçãozinho no comentário, hein Eu tô de olho, tô de olho de verdade mesmo Enfim, vamos lá Deixa eu colocar aqui, aqui, aqui assim Acho que tá ficando mais legalzinho, né? Porque é um acampamento, então tem que ficar legal Eu fiz aqui umas barraquinhas também Deixa eu ver essas barraquinhas Nossa, essas barraquinhas tá muito legal, galera Eu gosto demais de fazer essas barracas Porque ficam super mega hiper tops, né? Deixa eu só quebrar aqui essa parte aqui Aí, pronto, tá Ela tá fazendo aqui uma barraquinha rosa, aqui Enfim, caraca, Chucky, qual o seu bairro? Eita, meu Deus do céu Ele já quer saber demais Fala assim, ó Depois eu te falo Depois eu te falo Uma cor e faz a sua barra... É... Pera aí, o quê? Eu posso ajudar? Escolhe uma cor Pode cor? Que eu não entendi Eu não tô entendendo nada aqui Enfim, acho que deu a entender Que era pra me fazer uma barraca pra mim, né? Mas parece que ela já tá fazendo aqui Eu não sei Tem três pessoas aqui Então, ok E, ó Meu Deus Tem um cachorrinho aqui agora E eu vou fazer aquele desafio aqui no canal Que é tentar domesticar um osso Um cachorro... Nossa, eu ia falar que é tentar domesticar um osso com um cachorro Mas é tentar domesticar um cachorrinho com um osso Tá bom? Então, ó Se você acha que eu vou conseguir Comenta um Se você acha que eu não vou conseguir Comenta dois aí nos comentários Vou olhar, ó Então, ó Três Eu tô só com um osso, ó Tá vendo? Tô com um osso só Vou colocar aqui um Ó, três Dois Um E... Nossa senhora Não, não, não Galera, não Não dá Não dá Eu sou muito bom, velho Meu Deus Galera, ó Então, ganhou o desafio Cês tem que deixar o like Aí, a companhia é minha Ganhou o desafio Então, cês sabem, né Cês sabem que eu ganhei Então, cês tem que deixar o like Enfim Me fala no Instagram Gente Chucky Minha tia tá mal Pode mandar salve pra ela no vídeo Quando você for gravar Minha amiga vai vir jogar depois Ah, que legal Qual Pera aí Qual o nome Da sua tia Minha amiga vai vir jogar É uma barraca pra você E outra pra ela Ah Então, é uma pra mim Ah, tá aí Pera aí Mas, pera Vocês são amigos Ou o que? Será que ele Pera aí Porque, galera Deu entender que eles são namorados aqui Porque ele falou Que é uma pra mim E uma barraca pra amiga dela Que vai vir Mas e essa daqui Eles dois vão ficar aqui Tipo Ah, entendi Parece que eles são Pera aí É É É E uma pra nós dois Amigos Conhecidos Conhecidos? Como assim? Como assim conhecidos? Não entendi, galera Pera aí Conhecidos? Não Entendi Relaxa, gente Pode falar A verdade Eu não vou contar Pra ninguém Pode falar a verdade mesmo Pode falar Não precisa Não precisa Não precisa mentir não Mas eu acho, galera Que eles têm um caso aqui Eu acho que eles são namorados E estão com vergonha de falar Eu não sei Eu não sei Se é escondido Namoro escondido Nós estamos ficando Ah Que legal Caraca Mas por que eles estavam guardando segredo? Eu acho que é porque eles não queriam falar mesmo, né? Eu não sei Mas tudo bem Tá, deixa eu colocar aqui Aqui Aí Aqui também Vou colocar isso aqui Enfim Nós estamos ficando Ele tem vergonha Que? Ele tem vergonha De você? Não entendi Ele tem vergonha dela? Tipo Por que, galera? Eu não entendi Ela é bonita, né? Tipo Com todo respeito Sara Mas Ela é bonita Eu acho Eu acho, galera Comentem se vocês acham que ela é bonita Ou não Comentem Eu quero saber Enfim Ele tem vergonha de você? Não de mim Só de contar que namora mesmo Ah, entendi Então eles são um casal, né? Deu pra entender aqui que eles são um casal Mas então, Lívia Tá, enfim Vamos ver o que eles vão conversar aqui Enfim Enquanto eu e o Chuck Vamos conversar Não, pera aí Por que você não vai lavar a louça rapidinho Enquanto eu e o Chuck Que isso? Meu Deus Ele Meu Deus Vou falar assim Mas como assim, cara? A gente Tá em um Acampamento Porque Ela vai ter Que lavar A louça Vai lá você Galera Essa atitude que ele tá tendo aí É uma atitude muito errada, né? Tipo Por que é só ela, né? Só ela que pode Isso é errado, hein? Eu não quero dar um anti-Felipe Neto aqui não Mas Mas Já dando, né? Já dando aqui Então tá bom Enfim É Você sabe que eu te Tô brincando, amor Você sabe que eu te amo É brincadeira nossa, Chuck Meu Deus Do nada Do nada Eu dei uma do Felipe Neto Que eu vou falar Ah, tá Porque eu já ia jantar cedo hoje, tá? Já ia jantar cedo hoje Tá bom? Fica esperto Não sei por que eu comecei a falar assim Mas ok Deixa eu ver Tá Ups Obrigado Bom, bom É, vou falar assim Bom, bom, gente Eu vou deixar vocês um pouco É Um pouco a só A sós e tal E Eu vou dar uma saída É Ah, tá Olha, Chuck Tem uma vila ali Pega comida pra nós Ah, ok Vou lá Vou lá Tá, por favor Tá, tá Eu vou lá pegar Não sei onde que tá essa vila não Mas eu vou procurar, galera Eu vou procurar aqui Porque Deve ter alguma vila aqui por perto Eu vou deixar eles um pouquinho sós aqui Deixa eu voar aqui Pra mim tentar encontrar, né? Deixa eu ver aqui Tá, tem neve aqui Ah, tem uma vila ali Mas a vila tá muito longe, galera Meu Deus Eu vou ter que botar aqui uma elytra aqui agora E vou aí, tipo, na super velocidade da luz, né? Super velocidade da luz Aí, ó Ó Uh Mas eu não sei por que ele tá pedindo pra pegar comida logo na vila, galera Será que Aqui na vila Ah, essa vila aqui só tem o quê? Não tem Ah, tem plantação só Tá, deixa eu ver aqui O que que tem aqui Ah, tem plantação de trigo Tem Tem isso aqui também Ah, vou levar a semente Vou levar a semente pra eles ficarem saudáveis, né? Porque é um acampamento Então, eles tem que fazer um churrasquinho Tem que fazer umas coisinhas bem legais, né? Então, deixa eu ver aqui Calma, eu não posso me perder no acampamento Eu vou voltar lá pra onde eles estavam E eu acho que é Calma, é por aqui Aí, cheguei, cheguei Calma, deixa eu parar aqui Ah, meu Deus Eita, pega Enfim, deixa eu chegar aqui Por perto aqui E galera, pera aí Eles tão falando aqui Nossa, vem mais perto Que foi? Te amo também Te amo Lindona, gata Me beija, vai Eu te disse que vamos ficar pra sempre Galera, deixa eu ver Eu vou tentar pegar eles aqui Calma aí, deixa eu ver Deixa eu tentar espionar eles dois aqui Pera, deixa eu chegar aqui atrás Calma aí Eles tão se beijando Meu Deus, não acredito Não acredito que eles tão se beijando Eu acabei de pegar no flagra aqueles dois Eita, meu Deus do céu Eita, pega Eita Vou falar assim Eu vi, hein Eu vi Meu Deus do céu, galera Acabei de pegar os dois no flagra aqui agora, velho Olha isso Eles tão se beijando aqui agora O que cês estavam fazendo, espertinhos Meu Deus do céu, galera É o seguinte O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Até os próximos vídeos E tchau